Em 2016, Canoas assinou contratos com o GAMP com valor estimado em um bilhão de reais para a gestão do Hospital Universitário, Hospital de Pronto Socorro de Canoas, CAPS e UPAs. O GAMP surgiu como uma ONG, liderada por um médico que articulou a nomeação de parentes e conhecidos como conselheiros e diretores. O presidente oficial era um sobrinho do mentor do esquema, que conforme as investigações do MP, seria um laranja para a prática dos delitos. Os parentes e comparsas do médico são sócios de empresas que foram subcontratadas pelo GAMP para fornecer medicamentos e produtos hospitalares. Na prática, eles contrataram a si próprios. Houve superfaturamento de medicamentos e compra de produtos hospitalares que sequer foram entregues. Somente um remédio custou 17 mil vezes mais caro do que deveria. Já foram pagos pela Prefeitura de Canoas 423 milhões de reais. O MP estima que pelo menos 40 milhões de reais foram desviados diretamente para as contas do líder do esquema e seus parentes e amigos. Parte dos valores desviados da saúde de Canoas foi usada para pagar despesas, como viagens de férias em hotéis cinco estrelas para o chefe do esquema e seus parentes. Em quase dois anos de investigação, o MP apurou que alguns secretários municipais de saúde foram cooptados para fazer parte do esquema. Eles assinavam os contratos quando eram secretários de saúde, deixavam de fiscalizar os serviços e, em alguns casos, recebiam propina ainda enquanto faziam parte da Prefeitura. Depois, além de serem contratados pelo GAMP, montavam empresas que passavam a ser fornecedoras do grupo.